Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês, quero mostrar para vocês as minhas bíblias Quero falar sobre tradução, sobre tamanho de letra, sobre recursos que você encontra em algumas bíblias, bíblias de estudo, por exemplo E também algumas bíblias em inglês A ideia aqui é te dar um geralzão de algumas das bíblias que eu tenho Para de repente se você estiver procurando uma bíblia de estudos, uma bíblia que não tem nada a não ser o texto bíblico Uma tradução melhor para você ler esse ano de 2023 A ideia é te ajudar a ler a bíblia nesse novo ano Lembrando que em breve eu devo soltar aqui no canal um vídeo mostrando como eu faço o meu devocional Mas antes de tudo vou mostrar aqui esses recursos Antes de começar a mostrar as bíblias já se inscreve aqui no canal Aqui nós temos vídeos sobre livros, vida cristã, teologia e também temos vários vlogs Então já se inscreve para não perder nenhum dos próximos Deixa um like, isso é muito importante para o YouTube recomendar o canal, esse vídeo para outras pessoas E vamos lá, eu vou começar aqui com bíblias de estudo Eu quero começar mostrando para vocês a bíblia que eu vou usar nesse ano Que eu estou usando nesse ano de 2023 nos meus devocionais Como eu disse, em breve eu devo mostrar para vocês como é que eu faço o meu devocional Que é um devocional barra estudo bíblico Todos os dias eu mesclo os dois e tem funcionado muito bem para mim Eu quero compartilhar com vocês como é que eu faço isso A bíblia que eu estou usando é essa A bíblia C.S. Lewis Essa versão aqui é a NVT Nova versão transformadora Já já eu falo mais dessa tradução da bíblia Olha como ela é bonita Ela saiu pela Thomas Nelson E aqui o que é que você encontra? Não é uma bíblia de estudos propriamente É uma bíblia com trechos selecionados de obras do C.S. Lewis Tem trechos dos seus livros de ficção, de não ficção e também de cartas Deixa eu dar aqui um exemplo para vocês Aqui em Gênesis nós temos o texto de Gênesis E também temos um trecho do Sobrinho do Mago E lá você encontra a criação de Nárnia Que faz alusão à criação em Gênesis Então é bem interessante porque você vai ler a bíblia na companhia de C.S. Lewis Como eu disse, o Lewis nunca se propôs a comentar uma bíblia Ele era um teólogo leigo Mas a Thomas Nelson fez esse trabalho de reunir esses trechos E casá-los aí com textos da bíblia Para você ter essa companhia super interessante durante a sua leitura Eu estou gostando muito dessa bíblia Se você gosta de Lewis, eu te recomendo ela também Aqui eu tenho uma outra bíblia Essa é a bíblia de estudos mesmo É a bíblia de estudos NVT Vocês vão ver que eu amo essa tradução Desde que eu descobri essa tradução Eu uso em muitos momentos E aqui nós temos uma bíblia de estudos mesmo Com comentários Eu gostei muito, ela é muito boa Eu usei durante muito tempo De vez em quando, quando eu quero tirar alguma dúvida do texto bíblico Eu recorro aqui a essa bíblia Ela tem muitos recursos, muitos mapas Então se você quer uma bíblia de estudos Numa linguagem muito acessível Com certeza a bíblia de estudos NVT É uma bíblia para se considerar, né? Ela é muito boa mesmo Eu gosto bastante dela E a última bíblia de estudos que eu tenho aqui É a conhecidíssima bíblia de Genebra Essa aqui é do meu marido Agora é nossa, né? Eu tinha uma numa capa preta Mas eu vendi quando a gente casou Porque eu não queria ficar com duas bíblias iguais E aqui é uma bíblia clássica Foi a primeira bíblia de estudos que eu tive Uma bíblia clássica, assim, numa perspectiva reformada Então se você está buscando uma bíblia Nessa perspectiva A bíblia de Genebra é para você E a tradução dela é a Ara Que é a revista atualizada Então ela tem uma tradução um pouco mais rebuscada Se você já tem intimidade com o texto bíblico Quer uma bíblia de estudo Numa perspectiva reformada A bíblia de Genebra é um clássico Que você pode considerar ter aí na sua coleção de bíblias Agora eu vou para as bíblias Que só tem o texto bíblico Que não tem muitos recursos Tem algumas aqui que não tem nem referência cruzada direito Eu gosto demais desse tipo de bíblia Que não tem muito recurso Para você fazer uma leitura corrida da bíblia Ou para você usar, por exemplo O método de estudo bíblico indutivo E fazer as suas próprias anotações Se baseando apenas no texto bíblico E depois, quem sabe, você pode conferir uma bíblia de estudos Um comentário bíblico Mas é muito bom ter esse tipo de bíblia Que tem apenas o texto Eu lembro que eu demorei muito a comprar uma bíblia de estudos Primeiro porque eu não tinha dinheiro E segundo porque eu lembro que os muitos recursos Atrapalhavam a minha leitura Porque eu ficava parando, enganchando Nos comentários ali que eu tinha E a primeira bíblia que eu tenho aqui É essa bíblia na tradução Ara também Almeida e atualizada Essa bíblia aqui a gente usa para levar para a igreja Porque é a tradução que a gente usa na nossa igreja Ela é compacta, mas tem uma letra grande Assim, razoável, né? Então eu acho ela bem boa E a gente usa para levar para a igreja A próxima é a minha bíblia, assim, de guerra Eu amo demais essa bíblia É uma NVT simples Só tem o texto Eu paguei baratinho nela Assim que lançou a NVT Mas eu fiquei com um certo preconceito Para saber se essa tradução é boa mesmo Hoje, após tantos anos, né? Do lançamento dessa tradução A gente sabe que é uma tradução boa Que é uma tradução confiável Então, depois disso, eu me joguei Então você vê aqui que essa é uma bíblia com texto Só o texto, né? Como eu falei E aí eu faço as minhas próprias anotações As minhas próprias observações aqui do texto E, como eu disse, eu gosto muito desse tipo de bíblia Para você fazer esse tipo de estudo Em que você vai cavando o texto A bichinha está gasta De tanto que eu uso Eu gosto muito, como eu disse Desse tipo de bíblia E eu amo a NVT Eu tenho uma outra bíblia NVT aqui Que é com uma letra um pouquinho maior Ela é muito bonita Muito bonita mesmo E a gente usa essa bíblia Nas nossas leituras em casa Nos nossos devocionais de família Ela tem uma letra um pouquinho maior Não sei se vai dar para ver aí Ela tem uma letra um pouquinho maior E a gente usa nos nossos devocionais O Pedro e eu A gente faz os nossos devocionais de família Lendo a bíblia inteira Não num determinado ritmo A gente já leu em um ano Que, na verdade, durou um ano e meio Agora a gente está lendo ali Poucos capítulos por dia E lendo de maneira constante Todos os dias Aí eu tenho uma outra bíblia aqui Que eu tive o meu primeiro contato com ela Esse ano Caso você não tenha visto A gente fez uma leitura Do Novo Testamento Em cinco dias Lá no canal do Pastor Iago Martins No canal Dois Dedos de Teologia A gente leu Na primeira semana do ano E aí Eu queria usar Uma tradução diferente Uma tradução que eu não tivesse muito contato Então Eu aproveitei esse desafio Para ler o Novo Testamento E ter o meu primeiro contato Com a NAA Que é a Nova Almeida Atualizada Essa aqui tem letra gigante Letra gigante? Letra gigante Ela é bem boa E eu gostei demais Dessa experiência Como eu falei A NVT É uma tradução ali Mais dinâmica Como chamam, né? O pessoal aí Que estuda traduções de Bíblia É uma tradução Que se apega mais Ao sentido do texto Do que traduzir ali Palavra por palavra E aí A NAA É uma das Almeidas Que a gente tem Mas não tem uma linguagem Tão difícil Quanto a Ara Que é uma tradução mais antiga A NAA Vem Trazendo Essa fidelidade ao texto Todas as Bíblias Que eu trouxe aqui Tem essa fidelidade Aos originais E aí Ela preserva esse texto Um pouco mais rebuscado Mas com palavras Mais fáceis Que a gente conhece melhor O significado Eu gostei muito Achei uma leitura fluida E eu acredito Que ela é um excelente Meio termo Entre uma Ara da vida E uma NVT Por exemplo Apesar da Ara Ser aí da classe Das Almeidas E a NVT Dessas novas versões Mas se você está procurando Um meio termo Eu acredito que a NAA É excelente Para você E uma outra Bíblia Que também cumpre esse papel De ainda ser da classe Das Almeidas Mas tem um texto Mais fácil Essa daqui É a Almeida Século XXI Eu lembro que ela fez Assim muito sucesso Assim que lançou Eu gosto particularmente Dessa versão aqui Que é fininha Eu acho ela Um tamanho assim Bem ideal Eu nunca usei A Almeida Século XXI Mas o meu marido Usa nos devocionais dele E ele gosta bastante E aí por último Eu quero mostrar para vocês Algumas Bíblias Na verdade não são Bíblias Vocês vão entender Que eu tenho em inglês Se você quer ler a Bíblia em inglês Quer treinar o inglês E ao mesmo tempo Estudar o texto bíblico De repente você está programando Alguma viagem Vai fazer um intercâmbio E quer ter contato Com o texto bíblico Porque quando você chegar lá Você vai ter Esse contato Nos cultos Com a Bíblia em inglês Então eu acho Que essas Bíblias aqui Podem ser muito boas Eu tenho aqui Um trio muito especial Que foi lançado Pela Crossway De Bíblias Na verdade Não são Bíblias São livros Separados da Bíblia Mas eles também Tem a Bíblia completa Ela é bem rechonchudinha Gente É de uma preciosidade De uma beleza Assim Sem igual Sem igual mesmo E qual é a ideia Desses livros Separados da Bíblia Eu tenho aqui O livro de João Por exemplo Eu poderia só ficar Olhando para isso aqui Olha que coisa linda Aqui nós temos O texto bíblico E temos também Algumas ilustrações Aqui E com o texto bíblico Juntamente com o texto Nós temos Um espaço Para anotação Aqui está o texto E aqui tem espaço Para anotação E aí você pode Usar esse tipo De recurso Que não é uma Bíblia inteira Mas são livros Da Bíblia Para fazer seus próprios estudos Para anotar A sua Bíblia Para tecer ali Os seus próprios comentários É muito interessante Eu usei no ano retrasado Se eu não me engano E foi assim Excelente Fora que essa Bíblia Esse livro É belíssimo Então aqui em casa A gente tem Esse livro de João Que é muito bonito Nós temos também aqui Eu acho belíssimo Olha que coisa linda Gente Um minuto de silêncio Só para nós Contemplarmos Isso aqui Essa aqui é de Salmos É do Pedro É nossa Mas aí o Pedro Que usa Ele usou bastante Nos devocionais dele Olha aqui como é bonito Aqui tem o texto bíblico E aqui tem um espaço Para você fazer As suas anotações E como eu disse Por dentro da Bíblia Você encontra Algumas ilustrações Também Agora eu não estou achando Nenhuma Então tem essas ilustrações Aqui Que estão em dourado E eu tenho aqui também O livro de Filipenses Que é bem mais fininho Mas também é muito bonito Você encontra Esses livros Na Amazon Cada um deles Custa Depende do tamanho Do livro Esse aqui por exemplo Eu acho que foi Uns 20 e poucos 30 e poucos reais Esse aqui também Deve ter sido uns 20 reais Você consegue ir lá Pelo Prime mesmo Apesar de ser importado Você consegue comprar Com frete grátis Se você for Prime Se você quiser aí Fazer os seus estudos Em inglês Foi uma experiência Maravilhosa Maravilhosa mesmo E é uma coisa muito bonita Essa coleção se chama Illuminated Scripture Journal Então é justamente Essa versão linda Maravilhosa Iluminada Para você fazer Como se fosse um journal Para você Fazer as suas anotações Na Bíblia Então é uma coisa muito bonita Como eu disse Tem a versão Da Bíblia inteira Também Super recomendo Que vocês tenham Porque é de uma beleza Assim Sem igual mesmo A beleza desses livros E aí Em português Nós temos uma edição Da Thomas Nelson Que é mais ou menos isso Assim Não é tão bonita Quanto isso aqui Porque isso aqui Pelo amor de Deus Não tem nem como Mas tem essa proposta também De ser os livros separados Eu vou deixar uma foto aqui E aí você pode anotar As suas reflexões ali Na própria Bíblia E aí a última Bíblia Que eu tenho aqui É essa Reader's Bible O Pedro tinha essa Bíblia E agora é nossa Essa Bíblia aqui é bem interessante Por quê? Porque ela não tem as divisões De capítulos e versículos Ela é em inglês E aí Ela tem mais ou menos Na verdade As divisões Escritas aqui em cima Mas você não vai encontrar No texto bíblico As divisões dos versículos E por que isso é interessante? Porque assim Nós temos uma Uma experiência De leitura bíblica Mais original Porque a Bíblia Originalmente Não tinha essa divisão De capítulos e versículos Essa divisão foi feita Para que nós pudéssemos Achar os textos Com maior facilidade E claro Isso é muito bom Isso é uma bênção enorme Esse tipo de divisão Mas também é bom Que a gente entenda Que essa foi Essa foi uma divisão Posterior E essa Bíblia Vai justamente Reproduzir Esse tipo De experiência Com o texto Bíblico Eu vou tentar Deixar o link De todas essas Bíblias Aqui embaixo Como eu disse Essa última aqui É a Reader's Bible E aí eu vou Deixar o link Aqui para vocês Eu queria finalizar Esse vídeo Dizendo que Esse é um compêndio De ideias Para de repente Você está procurando Uma Bíblia em inglês Você está procurando Uma Bíblia de estudo Uma Bíblia com a linguagem Mais fácil Mais rebuscada Meio termo Então esse é um grande compilado Com as minhas impressões Mas o que importa mesmo É que você leia A Bíblia nesse ano E durante todos os anos Da sua caminhada cristã Durante todos os anos Da sua vida Eu espero poder te ajudar Com um dos meus próximos vídeos Que vai ser um vídeo De como eu faço Meu devocional Mas não importa O método Comece hoje A ler a Bíblia A se apropriar Dessa bênção Que é ter o texto bíblico No seu idioma Em linguagens acessíveis a você De maneira barata De maneira gratuita Online Em aplicativos Então tome posse Dessa bênção Que é ter a Bíblia Nas suas mãos E se aproxime De Deus Ao ler a sua palavra A sua vontade Revelada Lendo a Bíblia É isso Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Deus abençoe você Até o próximo